Transmais Moisés, estava na live do Serginho e do Neguinho? Inacreditável, hein? Eles são fenômenos demais, meu Deus do céu Valeu, rapaziada, tudo bem? Durante um dia eu vou fazer só uma live, tá? Por dia Salvo raras exceções É... Por que eu decidi fazer isso? Pedir a ajuda de vocês Quando vai rolar com o Castan Já rolou ontem Tá lá no YouTube Tá no YouTube, Vitor, já? Tá no YouTube já Beleza? É... Aí eu vou fazer Na maioria das vezes Uma vez por dia Só Beleza? É isso Obrigado Valeu Pelo elogio aí Salvo raras exceções Serão Durante um tempinho Uma por dia Tá bom? Pedir a ajuda de vocês Deu empate técnico, né? Então Vai no meu feeling Vai no meu jeito Vamos seguindo Tudo na paz Já não sei quantos dias preso Já não sei quantos dias Não sei nem que dia da semana Eu tô já direito Meu filho que me avisou Hoje à tarde Uma indicação aí Vejam a série do Jordan É algo indescritível Eu depois que Que assisti Os dois últimos capítulos Que vão ser lançados No dia 18 Mais conhecido como Segunda-feira que vem É... Eu vou fazer um vídeo Bastante grande Sobre... Sobre... Sobre o tema, né? E... A série é muito rica Muito rica É uma série de aprendizados Uma série deles Marketing, gestão Porra, imprensa É... Grupo Fora de série Cara Muito rica Pra quem Quem vive do esporte Pra quem gosta do esporte É uma obrigatoriedade De assistir A série do Jordan O nome da série é The Last Dance Que é a última dança, né? Mas foi traduzido Pro português Como o último arremesso É isso, né? Arremesso final Arremesso final Arremesso final Mas é... É digno de... Sei lá o que Absurdo Um absurdo A série é um absurdo É muito, muito, muito Muito bacana Vejam Vejam Tem oito episódios Já liberados Faltam dois Os dois O sexto O sétimo e o oitavo Foram liberados hoje E o nono E o décimo de dezoito E eu vou fazer um vídeo De resumo Do que eu penso Sobre essa série Que na verdade Não é sobre a série É sobre... É um documentário Da vida dele E... Muito rico Muito rico E muita coisa Que eu penso E fiquei muito feliz Muitíssimo feliz De ver que a história Pra mim Do maior atleta Da história Ser muito parecido Com o que eu penso Que eu vendo Que eu vivo Então Muito feliz Beleza? E hoje Convidado enorme Nauber O capitão Um cara Que venceu tudo Um líder nato Um cara Muito acima da média Um vitorioso Ao pé da letra E... Que pra pô Pegar os títulos dele E a carreira São três páginas Olha isso Olha isso É que fica muito iluminado Tanta coisa Carreira do cara Matheus Felipe Vini Também estou Vini Saudade Irmão Saudade Olha isso Tama na carreira do cara Olha isso Como é que decora isso? Muito grande Muito grande Muito grande Tudo bem Souza Beleza? Vamos que vamos Daqui a pouco Nosso novidade está aí Márcio Tudo bem E vamos falar de esporte Falar de De tudo Tudo Minha entrevista com Com o Bruninho Foi muito rica Assim Em uma série de coisas E do Nauber Tenho certeza Que era a mesma linha De riqueza e tal Sou muito fã Da carreira dos caras Uma Máquina de Se automotivar De ganhar Pô Muito foda Muito maneiro Muito maneiro Mó orgulho Entrevistar o Nauber hoje Mó orgulho Meu goleiro Nauber Amigo Nauber Beleza? Diogo O que eu ri na live Do Serginho Do Felipe Neguinho É indescritível Que isso, cara Inacreditável Inacreditável Ai, ai Fala, Tizu Tudo bem? Hoje é dia 11, né? Dia 14 Fazem dois meses completos Que eu estou dentro de casa Que loucura é isso, cara? Espanha voltou treinar hoje, né? O Ramadinho voltou treinar hoje Andrezinho Obrigado, Rafa Obrigado aí Pelo elogio Pelo carinho Tem que crescer, né, Tizu? Não sou careca, não Tem que crescer Apesar que eu acho que eu perdi Alguma coisa aqui Com a pintura Mas Não tinha essa entrada, não Andrezinho Foi o único adolescente bonito Porque geralmente Fica torto o adolescente, né? Uma fase estranha Ele foi bonito a vida inteira Mole? Jogou a basquete pra caralho Esse filho da puta Alô, pessoal do Porto Tamo junto A live tá ajudando? Como assim? Não entendi Nosso convidado está na área Open bar de medalha Tá ruim? Open bar de medalha Mentir, Andrezinho Tu foi bonito a todas as fases Pra criança, adolescente Todas Vamos lá, pessoal Senhoras e senhores Com muito orgulho Vai começar a live pro Nauber Fala, garoto Crack Deixa eu ajustar aqui Pera aí Que eu não tô cabendo nessa tela, né? Agora Agora melhorou Beleza? Como vai? Tudo bem? Tô tranquilo, cara Primeiro de tudo Já te perguntaram isso E eu não lembro a sua resposta Nauber 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 Como eu te chamo? É, essa é uma Quando as pessoas Pensam em mim A primeira dúvida que vem logo Em relação a isso, né? Em relação ao meu nome A pronúncia certa é Nauber Então será Nauber Então será Nauber Beleza E aí, já aproveitando o gancho E explicando É uma homenagem aos meus dois avós É uma invenção da minha mãe, né? Pegou Nau de Arnaldo Ber de Colbert Meus dois avós juntou Mães, né? Mães eu sabia que ia funcionar Que ia ajudar Pô, mas seu nome é muito forte Seu nome ficou Ficou muito caracterizado Eu acho bacana o nome, de verdade Ah, legal, legal É verdade Você me dá um trabalho, né? Na infância, na adolescência Nossa, você me dá um trabalho Mas às vezes atrapalha Às vezes ajuda Tem ótimas histórias com o meu nome, cara Ótimas histórias Tem histórias boas e histórias ruins Deixa pra lá Primeiro, cara Te agradecer Pelo carinho aí Pelo respeito E topar fazer a... Ah, valeu, cara Prazer Acompanho vocês aí O Brasil é meio doido Talvez as pessoas não tenham noção Do seu tamanho Falo isso numa boa Tive com o Bruninho Na casa do Bruninho Uns meses atrás 1,95 1,95 Entrevistando ele E vocês do rolê, assim Desse segmento São... Que eu acho que é o que falta No futebol Que é o meu esporte matriz Vocês são muito preparados Mentalmente É parte de educação Parte de lidar Vocês são completos Acho que o futebol Falta isso pra uma parte Vocês são educados Inteligentes Sacou? Descolados Muito bacana A gente consegue enganar bem, né? A gente conseguiu Dispassar e enganar bem Não, cara Mas é uma... São culturas diferentes Esportes diferentes Realidades diferentes Mas eu vejo uma mudança Muito grande no futebol Ultimamente, cara Uma mudança positiva Você falou de mim Mas aí Como é que eu te chamo, cara? Dino, Edu, Eduardo FuiClia Você escolhe Dino? Dino, Edu, Eduardo FuiClia Você que sabe Escolhe aí, então Por favor Não vou te chamar FuiClia Pode ser FuiClia Pode ser FuiClia FuiClia? Então tá Pra ficar gravado FuiClia Beleza Isso Tá Mas essa Esse amadurecimento Que você cita No futebol E óbvio Que são esportes Completamente diferentes De origem diferente De público diferente No início Principalmente Do atleta Eu também voto Hoje o atleta de futebol É mais preparado Do que Há anos atrás Você falava Muito errado Anos atrás A pessoa não conseguia Dar entrevista E tal Hoje eu sinto Que os garotos Sobem de uma maneira Melhor assim E não só isso, cara Eu vejo Eu vi uma mudança Muito grande Em relação A postura deles Mesmo Como atletas Talvez É o que a gente Sempre fala A gente sempre falou No vôlei Que As grandes referências Os grandes jogadores Os grandes times Eles passam a ser referência E puxam muita gente Sim Eu Talvez Pelos ídolos mundiais Atualidade no futebol Que são Messi Cristiano Ronaldo Serem dois caras Extremamente disciplinados Dois caras Que treinam Que nem malucos São exemplos De atletos Não só de jogadores Acho que acabou puxando Acabou puxando Muita gente Coisa que lá atrás Não é melhor Ou pior Mas Sei lá As referências Eram um pouco diferentes E eram referências De talento De genialidade O que é maravilhoso Mas Não é suficiente Na minha opinião O atleto Deve ser completo E hoje Vendo o Cristiano Ronaldo Cara Eu lembro Pô Eu penso Em um cara obcecado Por treinamento Por preparação O cara que dorme cedo O cara que se alimenta O cara que se cuida E isso acaba puxando Todo mundo Principalmente os garotos Que começam a jogar Sim André Ler passando A gente dando um abraço Dando um tchauzinho Grande André Ler O famoso gânso Gânso pros índios E pra todo mundo Mas Enfim Todos nós temos nossos apelidos Não Eu fui dar uma estudada Porque não dá pra decorar Carreiras de todo mundo É impossível Eu tô fazendo Acho que hoje Já passei de 50 entrevistas Nesse prazo de pandemia É muito difícil Decorar tudo Só que você Me arrumou um problema Porque a sua biografia É a única Que não cabe Numa tela de celular Que tem que ser 3 Olha isso Não dá pra decorar E também Se a gente for falar Dela toda A gente vai até o fim Da pandemia aqui Falando sobre sua carreira Que é belíssima Belíssima Claro Obrigado Eu queria falar De algumas coisas curiosas Que marcaram a sua carreira E uma delas É o seguinte Eu moro no Grajaú Um bairro que você Teve que morar Na época do Olímpicos Eu queria que você falasse Desse projeto Que mudou o bairro Vocês moravam Alguns de vocês Eu não me lembro quem Acho que 3 de vocês Moravam no meu prédio Na rua Elegarinha É mesmo Que parado Lembra aquela rua Sem saída Rua Olegarinha Sim, lógico Eu acho que morou Você Meu Deus do céu Acho que você morou Você e mais dois Eu não lembro quem Acho que Maurício Pode ser ou Ricardinho Não lembro Não, não Eu não cheguei a morar Porque eu sou do Rio E por eu ser do Rio Eu morava na minha casa Por sinal Foram os dois Únicos anos Da minha carreira Em que eu consegui Morar no Rio Sempre jogando fora Em outros países Em outros clubes Eu acho que eu te vi Então fazendo visita Acho que foi isso É Enfim Dava minhas voltas lá Lá no Grajaú Direto E na época Eu era Enfim Garoto novo 23, 24 anos Solteiro e tal Ia, voltava É isso aí Faz parte do show Mas fala aí Eu queria que você falasse Cara Pô, foi muito legal Foi um projeto Que infelizmente Como vários projetos Que acontecem Aqui no Brasil Não teve uma Uma longevidade maior Que não durou Tanto tempo assim Foram dois anos De Olímpicos Ali no Grajaú Country Essa parceria Olímpicos Grajaú Praticamente Reformou o clube inteiro Deixou um legado Bem legal Para os sócios Lá do Grajaú Para o bairro Porque a torcida Da Olímpicos Era praticamente Todo bairro O bairro ia lá Torcer Era um ginásio Pequeno Aconchegante E olha Foram anos Maravilhosos Maravilhosos Eu tenho um carinho Tremendo Por todo o pessoal lá O Grajaú É um bairro Muito, muito simpático As pessoas São muito acolhedoras É É É É mó barato E eu Praticamente Assim Foram dois anos Todos os dias Indo pra lá Pra treinar Jogar Treinar Jogar E tudo Mas Realmente A maioria Dos caras de fora A maioria A maioria morava No bairro Porque o atleta Por conta de treinar De manhã De tarde De manhã De tarde Ele sempre escolhe Morar perto do clube Pra ganhar tempo No deslocamento Sim Vários atletas de fora Moravam lá Pô, e era muito bacana Porque Que ano foi isso Na B.A.? 90 Foram duas temporadas 97, 98 98, 99 Em total Em quase dois anos Então Nós estamos falando aí Eu tinha 17, 18 anos Nessas duas temporadas Eu sou de 81 E não sei se você vai lembrar Na saída de trás Do clube Tinha um churrasquinho ali Pô, direto A gente ficava ali A madrugada toda Pô, que barato, cara E era Nosso time era muito forte Infelizmente A gente não foi campeão Da Superliga Mas ganhamos Campeonato Carioca Doutros campeonatos lá E o ginásio Estava sempre cheio, cara Movimentava ali O bairro E você movimentou O vôlei Carioca Porque, infelizmente A gente não tem Clubes Times Adultos Tão profissionais Do Rio de Janeiro Infelizmente Os estados Que conseguem Permanecer Com times de alto nível Durante mais tempo São São Paulo Minas Gerais Alguns do Rio Grande do Sul Mas o Rio Esporadicamente Aparece um time Aparece outro E aí acaba A gente acabou De ter Triste notícia De que o Sesc Rio de Janeiro Que é o time de alto nível Dos últimos dois anos Não vai continuar Com o projeto E a gente vive nessa luta Lembra Pra fechar esse assunto Do Grajaú Eu vou te contar uma historinha A gente tá ali atrás Comendo churrasquinho Aí o Bernardinho sai Pra entrar no ônibus De vocês E tal Aí ele Tava tendo o jogo Do Botafogo No Maracanã Não vou lembrar o jogo Obviamente Mas lembro disso Perfeitamente Garoto Marca essas coisas Pô Vocês eram muito ídolos E tal Aí tinha o lance De tamanho Era todo mundo grandão Andando juntos Era muito maneiro Aí passou o Bernardinho Ele falou assim Amigão Amigo Quando foi o jogo Do Botafogo Aí eu respondi pra ele Quando tinha sido Pô valeu Obrigado Todo ano Diz assim O Bernardinho é Botafoguense 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 Fanático Você é Botafoguense também? Sou Vasco Vascaíno Rapaz Eu aceitei Esse convite teu Nem sabia Devia ter pesquisado Melhor Você é Flamengo Sou Flamengo Sou Flamengo Só o Coronavírus Conseguiu parar o Flamengo Eu sou Eu sou Eu preciso Eu preciso Concordar Que tá Nesse nível mesmo Não Você falou um tema Sobre Sobre continuidade De esporte No Rio de Janeiro E eu sou militante Do esporte Eu tô Aqui em mais de 15 anos Com esporte amador Futsal Futebol 7 Sempre tive ligado E tal Sempre participei Sempre Representei as quatro camisas Grandes do Rio de Janeiro Já E Eu tive a oportunidade De entrevistar o Flávio Bolsonaro E eu fiz uma pergunta A ele Que é uma pergunta Que me incomoda Há muitos anos Muitos anos Que é a dificuldade Na arrecadação De valores Por conta desses projetos Através de leis de incentivo De ICMS De IR Que ele pôde de renda E tal E a gente vê o esporte amador No Brasil Muito fixado no interior Talvez por facilidade Da cidade abraçar Você que é um cara Que pô De renome internacional Um super atleta E um comentarista Hoje Um cara Conceituado Você vê solução Para essa Para esse problema Na gestão do esporte Amador brasileiro Nalberto Pois é Cara Eu Confesso Que estou muito preocupado Confesso Que estou muito preocupado Porque Se antes Dessa pandemia Se antes Desse problema todo A gente já estava ali Respirando Por aparelhos Na UTI Imagino depois Acho que falta Para início de história Acho que o sistema De esporte no Brasil É muito deficitário É problemático Porque Eu sou daqueles Que acham que Aquele sistema americano O sistema inglês O sistema australiano Que basicamente Você pratica esporte No colégio Na universidade Que ali é o grande lugar Onde o esporte é praticado Aqui no Brasil Não existe A gente não Incentiva o esporte A nível escolar A gente não consegue Fazer essa dobradinha Educação Esporte Então a maioria Dos praticantes de esporte Se concentra nos clubes Que muitas vezes São clubes Que são filiados A federações E as federações Filiadas a confederações Esse sistema federativo É um sistema Altamente corrupto Altamente Fechado Antidemocrático Em que a gente vê Presidentes De federações Confederações Na gestão No comando Durante décadas E sem ter nenhum compromisso Com a competência Com a excelência Do esporte O único compromisso Que eles têm É se manter no poder Então Muita coisa Precisa ser mudada Mas Eu falei desse sistema Agora Para esse sistema mudar Tem que ser lá Em Brasília mesmo Agora a gente tem Secretaria de Esporte A gente tinha o Ministério Mas assim Independentemente De ser secretaria Ou Ministério Nunca foi feito nada Todos os ministros Do esporte Que nós tivemos E outros governos Nenhum deles Era do esporte Todos eles Eram políticos E que não tinham O compromisso Com a paixão Em relação ao esporte A gente não tem Políticas públicas Relacionadas ao esporte A gente não tem Incentivos fiscais Que possam Manter esses projetos Que as empresas Hoje em dia A gente falando De patrocínios De esportes coletivos Ou esportes individuais São as empresas Que patrocinam E muitas vezes São pessoas Dentro das empresas Que amam o esporte A gente vê no rolê masculino Só para você ter uma ideia O maior time do Brasil Que é o Cruzeiro É patrocinado pela SADA SADA é uma Transportadora gigantesca Que tem Como presidente Como dono Um cara que ama o esporte Por isso ele patrocina Porque Não há nenhum Nenhum sentido Para a empresa dele Para nenhum benefício Que a empresa dele Que ele pudesse Justificar internamente Para aprovar O projeto desse Ali no Sei lá No comitê Executivo dele Não existe valer a pena Existe Amor de alguém Exatamente Exato Não existe Um projeto Em que Para a empresa Vai ser bom Que ela vai ter Um retorno financeiro Institucional Isso aqui Não Existem pessoas Dentro de empresas Dentro de instituições Que escolhem patrocinar E em muitas delas O que acontece É o que a gente vê O que a gente mais vê Ah legal Atinge o objetivo Em dois Três Quatro anos Ah valeu Um abraço Vou botar aí Meus 10 15 milhões E outra coisa Infelizmente Aí fica Essa história Esse círculo Vicioso Em que a gente tem Que ficar sempre Buscando patrocínio Mas o sistema Em si Não consegue Se sustentar Eu penso Exatamente Como você E abordei Durante muito tempo Tentei captar Recursos Através da lei De incentivo E esbarrei Em tudo Que você falou De forma Burocracia Burocrática Burocracia Safadeza Uma série De coisas E o que acontece Quando você passa Do primeiro estágio Que é o estágio Provatório Da parte do governo Seja ele estadual Municipal Ou federal Você vai até A empresa Aí na empresa Já existe Um ciclo Vicioso Que é Olha Eu vou te dar Um milhão Mas tu volta 500 mil Não sei o que Cara É um negócio Muito bizarro E eu falei Isso pra ele O senador Eu falei assim Flávio Você me permite De repente Desenvolver Alguma coisa E te apresentar Isso Alguma coisa Que a gente possa Tentar encurtar Alguma coisa Entendeu Fazer acontecer É porque Só pra ter noção É tão difícil É tão burocrático Que sobra dinheiro Todo ano Você deve saber disso Sobra dinheiro Todo ano Porque não dá Pra ir lá buscar É muito difícil É muito complicado Entendeu É muito pesado É Sobra Possibilidade De investimento Na lei de incentivo Nas leis de incentivo Do ICMS E na federal Né cara De desconto De imposto de renda Isso aí A gente sabe Só que as vezes Montar os projetos É tão difícil Tão burocrático Que esbarra Em tantas coisas Como você falou Que infelizmente Acaba desistindo Cara assim Você quer ver Uma boa definição Do que é o esporte No Brasil É algo que é Que você depende O atleta em si Ele depende Dos seus méritos É muito meritocrático No que diz respeito A prática esportiva Do atleta E totalmente Ao contrário Totalmente Ao contrário Fora Do ambiente Do esporte Né cara É política Politicagem Política demais E a política Do esporte É pior Do que qualquer Outra política Porque muitas vezes Você não consegue entrar E exemplificar Ano que vem Vai ter uma Uma eleição Na Confederação Brasileira de Vôlei Que aí Recentemente Eles mudaram O estatuto Da Confederação Pô que legal Aí eles deram Lá Botaram Uma cláusula nova Lá De que qualquer Aluno agora Pode tentar Se candidatar Para a presidência Pô que bacana Cara Pô Naubério Escadinho Giba Não sei o que Vamos candidatar Quando você começa A ver as regras Quando você começa A ver as mudanças Do estatuto Que eles fizeram Você vê que assim Manobras E pegadinhas Que no fim das contas Não tem como Quebrar esse sistema As federações Que votam As federações Tem peso 6 Aí Ah vamos fazer Como está sendo pedido Um terço dos atletas Tem que votar Aí cada confederação Estadual Pode indicar Dois atletas Mas quem são Esses dois atletas Eles indicam Eles elegem Quem são esses caras Então aí a gente vê Que só nas federações Tem oito votos Aí você junta Todos os outros atletas Você junta todos Você não consegue vencer Esse sistema Ou seja São caras que estão 30, 40 anos Nessa aí E fica difícil Da gente lutar A gente acaba Desistindo Porque não sabe Fazer política A gente sabe Fazer esporte Ali Exato Infelizmente Perfeito Nauber Mudando um pouquinho De assunto A gente vai abranger Um pouquinho De toda a tua carreira Sim Que é irada Como é que você Começa no esporte Onde é que você Começa O que te leva Como é que funcionou Isso pra você Cara Eu comecei a jogar Vôlei No início dos anos 80 Eu tinha 9, 10 anos De idade 11 Foi quando surgiu A geração de prata A geração do Bernard Renan Montanaro William Os caras que Levaram o vôlei Aqui no Brasil Pra outro patamar Eles popularizaram O nosso esporte Botaram 100 mil pessoas No Maracanã Era ginásio lotado Tudo quanto é lugar E foi a primeira Medalha olímpica Do vôlei brasileiro A medalha de prata Na Olimpíada de Los Angeles Eles se tornaram Muito populares E os garotos O vôlei se tornou Muito popular E eu comecei a jogar Vi que levava jeito Eu acho que essa combinação De eu gostar muito De esporte E ver que levava jeito Fez com que Eu me apaixonasse Muito por isso E aí já busquei logo Fazer uma escolinha Eu jogava na praia Sou de Copacabana E tudo Jogava na praia Jogava no meu clube Em Teresópolis Mas aí resolvi Entrar numa escolinha Que é do Cib Clube Israelito Brasileiro Ali em Copacabana Fiz escolinha Durante um tempo Dali eu fui pro Tijuca Fui convidado Pra ir pro Tijuca Tênis Clube Joguei lá um ano E o meu técnico Foi convidado Foi contratado Pelo Flamengo Depois de um ano Então em 1987 Eu acabei chegando No Flamengo Joguei lá durante Cinco anos Nas categorias Amadores E o ano chave Na minha vida Foi em 1991 Porque com 17 anos Você já começa A ser convocável Para seleções Brasileiras Seleção brasileira Infanto-juvenil Juvenil e tudo Pra disputar Campeonatos sul-americanos Campeonatos mundiais Em 1991 Tive o campeonato mundial Infanto Em Portugal Fui convocado Fui pra seleção Fomos campeões Eu ganhei o prêmio De melhor jogador E aí já voltei de lá Com um convite Pra me tornar profissional E aí me profissionalizei No Minas Tênis Clube Ali eu defini A minha vida Ali eu defini A minha vida Mas até os 17 anos Até Até Esse campeonato Infanto Havia assim Muitas dúvidas Havia muita vontade Da minha parte Mas havia dúvidas Em relação A minha carreira Eu morava em casa Ainda Meus pais Vem de uma família militar Minha mãe professora Enfim Havia uma certa restrição Um certo receio Mas eu consegui Quebrar essa barreira Consegui quebrar essa barreira Acabou dando tudo certo Você ainda é o único Campeão mundial Nas três Nas três categorias Tem o Leandro Vissot Que é brasileiro também Os dois únicos do mundo Os dois únicos do mundo São brasileiros Olha que legal Eu fui o primeiro E o Leandro Vissot O segundo É, pois eu te perguntei Se você ainda era o único Porque Eu sei que eu sabia Ter sido o primeiro Eu não sabia Se tinha tido Depois Novamente Em 2010 O Leandro Vissot Foi campeão mundial Adulto E aí Se juntou esse clube Comigo Falar em clube Vamos surfando na onda O que que é O rol da fã Para vocês O que que é Porque por exemplo Deixa eu tentar dar Um exemplo aqui Algumas premiações Assim Não sei se o atleta Tem esse foco total Se pensa Se há o que mexe Se há o que move Com o atleta e tal Aí eu te pergunto É realmente algo Muito especial É muito É marca Realmente É isso Eu acho que O rol da fama Do vôlei O rol da fama Do vôlei mundial É lá em Holyoke Massachusetts Que é onde O vôleibol Foi inventado Há 120 anos Parece Pelo senhor Morgan Não sei o que e tal E foi lá Que ele inventou Ou seja O vôleibol É um esporte Que nasceu Nos Estados Unidos Ganhou Mais popularidade A partir dos anos 60 Porque Foi Se tornou Esporte olímpico Foi só em 1964 Primeira edição Primeira edição olímpica Do vôleibol Acabou se tornando Um esporte Muito mais popular A partir disso Hoje Assim Está crescendo Crescendo Absurdamente Mas Esse rol da fama Já foi criado Há bastante tempo E inicialmente Era só para jogadores Americanos A partir dos anos 80 Se não me engano 70 80 Eles abriram Para o mundo Para o mundo Por conta da Olimpíada Por conta do esporte Estacional Esporte mundial Realmente Tudo Abriu para o mundo E a partir disso Eles começaram A eleger De 3 a 5 Por ano De 3 a 5 Atletas Masculinos Femininos Vôlei de praia Também Pode ser técnico Pode ser dirigente Enfim Figura Por ano E pô É muito orgulho Cara Porque Sem dúvida alguma Para quem Construiu toda uma carreira E parou de jogar É o último estágio Porque você só entra Com o rol da fama Depois de 3 anos De encerrada Sua carreira Que você começa A ser Elegível Digamos assim Começa a entrar Ali nas eleições Seu nome circula Para entrar no rol da fama E cara Eu entrei aos 40 anos Exatamente 3 anos depois Primeira vez Que meu nome surgiu Lá Eu já Concorri E já entrei Por votação Quem vota Eu tenho um colégio Lá de especialistas E tem os outros Hall of Famers Todos os Os integrantes Do rol da fama Do rol da fama Votam Então eu já entrei De primeira Cara Para mim foi Um orgulho Um orgulho Vou até Pô Por favor Por favor Por favor Nos dê a honra Essa é Essa é a placa A gente recebe A gente recebe Uma placa E a gente recebe Um anel Bem estilo americano Né Aham Eles são bravos Nisso A verdade é essa Né Ah cara Falou tudo Cara Onde é que está O meu anel Eu tenho que saber Meu irmão Eu vou Caraca Fiquei preocupado Agora Eu vou Estar aqui Enfim Ah meus filhos Já me tem Levado para algum lugar Aí Mas você falou Uma coisa bem Bem legal Cara Olha só Não dá para reclamar A gente sempre fala Aqui no Brasil Né Que Ah o atleta é esquecido Facilmente Que o brasileiro Não tem memória Blá 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 No meu caso Cara Assim Não posso reclamar A gente é super reconhecido Super valorizado Por tudo que a gente fez Mas olha Essa homenagem lá Do Hall da Fama Esses quatro dias De eventos lá Eu nunca vi nada igual Nunca vi nada igual Cara Você se sente assim Abraçado E reconhecido Valorizado De um jeito Que nenhuma cerimônia Aqui no Brasil Chegou aos pés Naubé Eu não sei se você está vendo Eu estou vendo A série do Jordan Pô cara Eu vi hoje Você viu hoje Você viu hoje Já vi Já vi O sétimo e oitavo Vi Até botei no meu Twitter Vou postar Vi Coisa linda Impressionante Naubé A verdade é o seguinte Os caras Os americanos E o Jordan Para mim Minha opinião particular É o maior atleta da história E depois De ver essa série Faltam dois capítulos Só de 18 Fica mais impactante O quanto ele é enorme Em uma série de coisas E o americano Eu nunca tive o prazer De pisar nos Estados Unidos Nunca tive Mas o americano Faz de longe Mas de muito longe Esporte como ninguém E eles sabem fazer o esporte Em todas as suas esferas Em todos os raios Tanto o começo dele Transformar um menino Em um atleta Até o ponto De o cara Estar aposentado Ele sabe tratar o cara De uma forma Então eles são perfeitos De fora a fora Talvez o europeu Faça bem Três quartos O brasileiro Faça bem Dois quartos O americano Ele acerta No esporte Do zero Ao 360 De uma forma Muito, muito Categórica É muita diferença E você que deve ter ido Diversas vezes Jogar e tal Enfrentou os americanos Diversas vezes Por vezes Os Estados Unidos Era a segunda maior seleção Primeira com o Brasil Confrontou muito Eles são muito diferentes E o Bernardinho Fala uma frase Acho que é dele a frase Me corrija se eu estiver errado Que o ideal É não enfrentar os Estados Unidos Na primeira fase Que eles vão aprender A vencer você no final É isso mesmo? Cara Por coincidência Foi sempre o time Que sempre nos deu Muito trabalho Mas sabe por que Que nos dava muito trabalho? Porque a partir do momento Que a gente começou A ganhar muito Ali em 2001 E no esporte De alto nível Tem O lance mental E a gente vê Até pela série Do Jordan O poder Que ele exercia Sobre os outros jogadores Sobre os outros times A gente utilizava Assim A gente sabia Utilizar aquilo Muito bem 2001 2002 2003 Até a Olimpíada Em 2004 A gente começou A ganhar A ganhar A gente começou A ser respeitado E a gente via Do outro lado Que em determinado momento Todos os times Viam nos agredir Eles vinham Para cima da gente Eles vinham Com gana Com vontade Mas em um determinado Momento do jogo Eles desistiam Eles fraquejavam Eles ficavam estáveis E era ali Que a gente dava o bote Então a gente aprendeu A gente aprendeu A estar sempre ali No jogo Agora é a nossa hora A gente mata os caras A gente mata os caras Era assim Vá 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 Era muito assim Porque o vôlei Hoje você joga Ponto a ponto Como basquete Ali sexta a sexta O vôlei ponto a ponto Então tem um lance Psicológico muito grande Quando a gente sentiu Alguma instabilidade Pum Três, quatro pontos seguidos E a gente ganhava os sete Pum Três, quatro pontos seguidos Ganhava o jogo O único time Que a gente tinha dificuldade De fazer isso Era os Estados Unidos Porque eles eram Concentrados Eles eram focados O tempo inteiro E ele não interessa Eles sabiam Que eram piores Do que a gente Mas eles jogavam De igual para igual É a mentalidade americana Pode até ser igual Mas melhor que eu Não é Sim Então A gente vê na série Do Jordan Pô Coisas fantásticas Como ele era competitivo E como ele cobrava Como ele era Hoje eu vou ter Para você saber Se você tiver De bobeira aí Vai ser o maior prazer Te receber na live Que eu vou fazer com o Giba Que é um dos maiores parceiros Que eu tive na minha vida Pô Eu sou muito fã do Giba Muito Para mim Para mim Para mim Para mim O modo é história Para mim Eu coloco Recentemente Teve uma Teve uma Uma eleição Um site está fazendo a eleição Ele disparado Entrando nos times Entre os cinco melhores De todas as vistas Eu põe entre os três Sabe o que eu acho Primeiro que eu não sou Especialista Para começar Então É uma opinião Não sou especialista Mas é uma opinião Eu acho que entendo Mais do que a maioria E entendo menos Dos especialistas O que me assustava No Giba Eram duas coisas Primordiais Primeiro psicológico Que eu sou Eu sou fã do psicológico De vencedores Meu amor maior É o psicológico E o segundo Era a qualidade Para ele conseguir Virar a bola Mesmo sendo baixo E mesmo O Giba Deve ter dez travadas Na vida Não tem mais do que isso Não Ele é impressionante A velocidade Ele virava todas as bolas Mesmo batendo alguém Mas era Tamanha técnica Para virar a bola Inacreditável Não Fora de sério Eu sempre falo O cara Mais impressionante Que eu joguei junto O Giba Disparado Eu só não ponho O Giba Como o maior Da história Porque tem um americano Que fica difícil Bater o cara Que é o Kierali O Kierali Kart Kierali Ele é tricampeão olímpico Ele é bicampeão olímpico Na quadra E campeão olímpico Na praia Para você ter uma ideia Ele é o único cara A ser medalhista olímpico E de ouro Na praia E na quadra Um cara que ganhou tudo Ganhou todos os prêmios Melhores do mundo Então esse cara Ele está Ele está Eu acho assim Na quadra O Giba Pode ter sido Até melhor do que ele Mas se você for pegar No cúmplito geral O cara Ganhou 150 torneios Na praia Uma medalha de ouro Olímpico Enfim Aí eu ponho Top 3 da história Para mim O Kierali O Giba E o Sérgio E o Sérgio São esses três Dois brasileiros Engraçado Engraçado Se botar o Escadinha Escadinha Na verdade Surge Surge Vira referência Uma posição nova Depois de alguns anos Por isso Por isso Por isso que eu ponho Por isso que eu ponho Porque Quando a posição de líbero Foi lançada Muita gente falava assim Ah É uma posição Coadjuvante Inclusive Cara Eu tinha essa característica De jogo De passar Defender Era a minha principal característica E me botaram Muita pilha Para que eu fosse o líder Para que eu fosse o líder Da seleção Para que eu me tornasse líder E a primeira coisa Que eu falei Foi o seguinte Eu falei O que? Jogar metade do jogo? Jogar uma função Que você não ataca Que é uma função Que não é importante? Estou fora E continuei jogando Como atacante Com o teu portador E de repente Com o passar do tempo Surge um cara Como é o Escada O Sérgio Escadinha Que revolucionou Essa posição E fez com que Essa posição Se tornasse prioridade A partir Da chegada dele A partir de tudo Que ele fez Para a seleção brasileira A posição de Líbero Foi encarada Como uma posição primordial Então assim É um gênio Para mim o gênio é esse Aquele que revoluciona Ele revolucionou Ele transcendeu Ele colocou Aquela posição dele Em um patamar Que nunca tinha existido Então eu ponho Esses três aí Esses três Brincadeira Me põe de técnico Desses caras aí E foi Eles foram jogados Falar em gênio É Tem aquela O brasileiro Tem essa mania Brasileiro não Acho que não tem O tema de comparar E eu sou da geração Que viu o Maurício jogar E eu era apaixonado Por o Maurício E acho o Ricardinho Bravo demais Acho o Bruninho Bravo demais Tive o prazer De conhecer o Bruninho Bruninho é um cara Um ser humano Muito fora da curva Adoro de paixão Achei ele um cara Sensacional Fui entrevistar ele Para ficar uma hora Na casa dele E fiquei dez horas Queimando uma carne Porra Bruninho é maravilhoso É Eu por exemplo Eu achava o Maurício Mais Eu prefiro o Maurício Dele Falei sobre o Linho Falei sobre o Linho E E muitos preferem o Ricardinho Porque o Ricardinho Supostamente mudou O vôlei mundial Então nesse gancho Do escadinho Que você falou De uma revolução O Ricardinho realmente Ele muda o vôlei mundial Na aceleração do passe Ou não? Cara Ali foi uma mudança conjunta Foi uma revolução conjunta Porque Foi um encontro perfeito De um levantador Que era muito agressivo Muito corajoso Acho que o Ricardinho Um dos caras mais corajosos Que eu já joguei junto Cara Você entrava pra jogar com ele E você sabia que Que o cara ia dar o sangue Pra ia matar alguém Do outro lado lá Mas não queria perder Então Ele como não podia atacar Ele utilizava Toda essa agressividade Esse temperamento dele Na velocidade Só que Na seleção brasileira Naquele momento Ele tinha os atacantes pra isso Sim Então pô Tinha o Giba O Giovani O Dante Eu jogava De ponteiro passador Eu confesso Que eu tinha uma certa dificuldade Pra Pra encarar aquela velocidade toda Eu me adaptei um pouco E ele se adaptou um pouquinho também A minha característica Era um pouco diferente Tinha o André Nascimento Que jogava muito rápido também Então Foi um conjunto Foi um encontro Cara De um levantador Que queria muito acelerar o jogo E os atacantes Que deram essa condição pra ele Então acho assim O Ricardinho Ele Ele foi o grande pivô Talvez Daquela Revolução de velocidade Que o Brasil Deu Botou no mundo Mas ele não teve Uma carreira tão longeva Porque em outros times Ou em outros momentos Na seleção Ele não tinha os atacantes Que ele pudesse jogar Com essa velocidade toda Ok Ok Acho que o Maurício Ele foi Assim Se for ver talento Por talento O Maurício O mais talentoso De todos É o melhor Toque Né E agora O mais inteligente O mais cerebral E o mais completo Desse O Bruninho O Bruninho O mais completo O Bruno O mais completo O levantador Mais completo Na minha opinião O jogador Mais completo Em relação a esses todos O Bruninho Certamente A gente vai ver aí O Bruno Que vai jogar Durante muito tempo ainda E que No fim da carreira A gente vai olhar Para tudo que ele ganhou O que é cara No fim das contas Aquela história A gente vai Mede o talento aqui Outra ali Mas quando vê os números É muito subjetivo É muito subjetivo Aí quando vê os títulos Quando vê os prêmios Quando vê as coisas Cara Ele está ganhando tudo Em tudo quanto é lugar E ele faz todos os times dele Jogarem em alto nível E ganharem Então É um cara que Eu ponho No patamar mais alto também Junto com o Maurício E o Ricardinho Acho que já está na hora De todo De todo mundo igualar É É legal Você ter tocado Nesse assunto Porque Muita gente Faz sempre essa pergunta Quem foi melhor Ricardinho Eu toquei nesse assunto Com ele Eu falei sobre isso Só que ele É low profile Humilde Eu peguei o ganho Por exemplo Da dificuldade Que ele teve De ser filho De quem era De substituir Quem substituiu Porra Cara Uma dor de cabeça Do caralho As pessoas acham Aquela frase idiota Difícil acordar Às 5 da manhã Para trabalhar no trem Essa frase idiota Que se popularizou No Brasil Que as pessoas Não sabem Diferenciar Cara A carreira do Bruninho Começa Com uma pedra De 300 trios Nas costas Para provar Uma série de coisas Incluir dois gêmeos Virar A levadora do pai Da seleção brasileira Porra Uma merda Cara E assim Ele Talvez agora Por tudo Que ele ganhou Várias vezes Ele já não está Toma a prova assim Mas ele Esteve a prova O tempo inteiro O tempo todo A primeira participação Dele Na seleção adulta Foi quando o Ricardinho Foi cortado Por aquele problema Lá No Maracanãzinho Ele entrou Tomou uma vaia Você imagina Um moleque de 20 anos Já tomou uma vaia Daquela Porque filho do técnico E ele não tinha nada A ver com isso Porque ele já era O reserva imediato Ali Ele já era O executador Há um ano Sei lá E automaticamente Sai um Entra o outro E ele sempre Foi contestado Em relação Porque nós tivemos Caras talentosíssimos Como o Ricardinho E o Maurício E talvez o Bruno Não tenha o mesmo Talento dos dois Mas ele consegue Compensar com outras coisas Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Exato Exatamente O cara é um baita atleta Um cara Líder Líder como poucos Poucas vezes eu vi O cara que consegue Agregar o time inteiro Defende muito mais Do que qualquer um Bloqueia muito mais Do que qualquer um Saca muito mais Do que qualquer um Então acho que Já está na hora De muita gente Colocar essa dúvida Assim Quem foi melhor Maurício Ricardinho Ou o Bruninho Porque assim O Bruno está no meu Patamar dos dois Na minha opinião Bacana Cara Eu queria falar sobre O teu consagramento Maior jogando Que é o Ouro Olímpico Queria que você falasse Qual o sentimento De poder ser campeão olímpico E eu nunca vou ser Só se eu fizer parte Da comissão técnica De alguma coisa Mas Como é que é Como é que é Como é que vai pra final Como é que dorme depois Porque a Olimpíada Cara Eu sou muito do futebol E amo futebol Mas gosto A Olimpíada É Na forma de atmosfera Aquilo que é invisível Que é intangível Ela é maior Do que a Copa do Mundo Mesmo pros brasileiros Ela é diferente É um ar diferente Até porque Pra simbologia que tem De união dos povos Etc Etc Como é ser campeão olímpico Pô cara É Porra Fica difícil descrever Fica difícil descrever Eu fui campeão olímpico Na minha terceira Olimpíada Eu tive duas Participações olímpicas Frustantes Que foram Atlanta 96 E Sydney 2000 Principalmente Sydney Foi muito frustrante E aí Após Sei lá Dez anos De seleção brasileira Conseguimos construir Um time Que era praticamente Embatido Fizemos o ciclo olímpico De 2001 A 2004 Perfeito Ganhamos Três ligas Em três ligas mundiais Uma Copa do Mundo Um campeonato mundial Vários sul-americanos Ganhamos tudo Ganhamos tudo Pra chegar No ano olímpico E a minha única A única coisa Que eu tinha na minha cabeça Cara Meu único pensamento Era o seguinte Porra É hora da consagração É hora de ir pra De ir pra lá E de ser Titular Capitão Como eu fui Nos últimos dez anos De ser campeão olímpico Aqui e tal Não sei o que E aí eu fui traído Pelo destino Porque em março De 2004 Eu sofri aquela Contusão Opa Caiu Nada Relaxa Tá em casa Caiu aqui Fui Tava lá na Itália E aí Meu ombro falhou Tive uma contusão Seríssima no ombro Tive que fazer uma cirurgia Que me deixou Por quatro meses Longe das quadras Então eu fiz Uma recuperação Inacreditável Relâmpago Numa cirurgia Que é delicadíssima Em quatro meses Vivi em função Daquilo Durante quatro meses Sem ter nenhuma certeza De que eu seria Convocado Ou aprovado Pra ir jogar Quanto mais Tem capitão E campeão Não E aí Enfim Depois disso tudo Consegui me recuperar E E fui convocado Quer dizer Tinha outros jogadores Que estavam inteiros Que estavam em forma Eu não estava em forma Claramente Eu não estava em forma Mas eu dei uma minha gratidão Assim ao Bernardo A comissão técnica Por ele ter acreditado Desde o início Ele falou Não A gente não vai desistir De você não Você pode estar aí Com o ombro Mais ou menos Mas se você tiver Inteiro Você está dentro E pô O que eu podia fazer Era dar minha vida lá E foi o que aconteceu Foi uma Olimpíada Diferente pra mim Porque Eu tinha jogado Como eu falei Nos últimos dez anos Sempre como titular Assistia a Olimpíada Praticamente toda do banco Mas a A gratidão E a alegria De poder fazer parte Naquele momento ali Pô Não tem igual Tive algumas participações Importantes Quem me substituiu Foi o Dante Jogou demais Foi o melhor atacante Da Olimpíada E só tenho que agradecer Quando eu beijei aquela medalha Não tinha como não pensar Cara Caraca Cinco meses atrás Eu estava internado No hospital Aqui saindo de uma cirurgia Delicadíssima Agora eu estou aqui Beijando o Ouro Olímpico Beijando a medalha De Ouro Olímpico Olhando para os caras Que eu estava ali Que eu convivei Mais com aqueles malucos ali Que com a minha família Durante anos E anos E anos E a gente lá No topo do mundo Na competição Mais importante É algo Que assim Quem é campeão Olímpico Quem ganhou a medalha Olímpica Não consegue Realizar Não consegue Entender Na hora E nem Dois meses depois Nem três meses depois Só consegue entender Anos depois E quem me falou isso Foi o Bernardo Dentro da quadra Quando a gente ganhou O Bernardo Entrou e falou assim Meus irmãos Vocês são campeões É campeão Vocês só vão entender O que vocês fizeram Daqui uns três Quatro, cinco anos Ali vocês vão entender E é verdade Eu gravei E é verdade Falamos de líder aqui O Silano Bruninho Jordan Você como líder E eu tenho uma admiração Pelo Bernardo Fora do comum Talvez o Bruninho Não tenha acreditado Em mim Que eu não conheceu Porque ele falou assim Ah, tá falando que é meu pai Eu tenho uma admiração Pelo Bernardo Talvez eu coloque o Bernardo Como os top five Técnicos De qualquer modalidade Não tá top five não Tá mais pra baixo aí Tá top três, acho Então Vamos botar ele Numa categoria acima Não tô tão errado na linha Eu acho ele um cara Ele passa um negócio Que eu não sei Explicar Sabe esse negócio De empatia Só cruzei com ele Essa vez Que eu te contei No início do nosso papo Eu acho ele um cara Muito, muito Muito diferente E eu queria que você Fizesse um relato Sobre o Bernardo Porque eu acho ele um cara Cara Muito fora da curva E ele transforma O vôlei brasileiro Talvez numa das maiores equipes Né Uma das maiores Empresas Maiores grupos Da história Da história de todos os esportes Talvez o Bulls O Chicago do Jordan Talvez Seleção americana De 80 e pouco Do Bore Talvez Algumas equipes Ao longo desses Cento e poucos anos De esporte Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre ele Porque eu sou muito fã Eu achei ele um cara Muito foda Cara, ele Fantástico Um cara que realmente Veio pra marcar história Fazer história Não só no esporte brasileiro Mas no esporte mundial Não, à toa São sete medalhas olímpicas Uma como atleta E outras seis como técnico Muita consistência Muita regularidade Eu defino o Bernardo Cara Em algumas Em três coisinhas Assim que eu acho super importante Primeiro Paixão pelo esporte Ele ama tanto aquilo E o amor que ele tem Pelo esporte Ele demonstra tanto Através de exemplos De atitudes Que isso acaba Contagiando sempre Os times em que ele Em que ele é técnico Que ele dirige Então isso é a primeira coisa O sacrifício que ele fazia Quantas vezes Que ao longo desse tempo aí Às vezes Eu tava machucado E aí Ele não podia treinar Quando eu me recuperava Não, vou me recuperar Dessa forma aí Não sei o que Me botava pra treinar No final de semana Mas ele não me mandava treinar Ele vinha treinar junto comigo Ele abria a mão Das folgas dele Pra me colocar em forma Pra dar mais confiança Pra mim Pro time E isso me fazia Com todos os outros jogadores Uma liderança Uma liderança absurda Uma liderança baseada No exemplo Exemplo de atitude Exemplo de sacrifício E assim O grau de... Como é que eu posso explicar Ele dava... Nos times em que ele dirigiu Cara Ele conseguia Injeção de olhos Injeção de olhos Ele conseguia sempre Colocar o time Num estágio competitivo O tempo inteiro O nosso estágio competitivo Não era só Quando a gente ia jogar Era durante os treinos Então Eu... No meio dessa história A gente tava falando Muita coisa aqui Eu esqueci até Do que eu ia falar Em relação ao Giva Eu vou até conversar Com ele sobre isso Porque Cara Muitas vezes assim Quem assistisse Nos nossos treinos E eu vi isso No Last Dance Hoje no Michael Job As discussões que eles tinham Pô Ele não ia olhar assim E falar Cara Esses caras se odeiam Não é possível Esses caras do vô Eles se odeiam Esses caras é crise É crise Porque a gente caia Na porrada Cara Era uma cobrança E era provocação De um lado e de outro Quer dizer Ele conseguia Dar essa Ele conseguia mexer Sobrecarga Sobrecarga É Não me veia falar Esses ajustes Ele conseguia ajustar Ajustar As nossas atitudes Os nossos treinamentos No dia a dia Para que a gente Estivesse sempre No mais alto grau De competitividade E aí chegava Na hora do jogo Ficava tudo mais fácil O nosso lema era Vamos chorar no treino Vamos se matar no treino Para sorrir no jogo E isso acabou Transformando aquele time No time que foi No time mais vencedor E você falou Bem Para achar um time Que tenha vencido tanto É difícil Outro dia eu vi uma estatística De que a seleção Masculina De vôlei No século XXI Entre todos os esportes Coletivos É a mais vencedora Nenhum Nenhum outro time De nenhuma outra modalidade Ganhou tanto No século XXI Como o Brasil O vôleibol masculino Foi justamente O início da nossa Hegemonia 2001 até Agora 2020 O Brasil Está há 18 anos Como o número 1 Do ranking Sem sair um dia Se quer desse ranking É muita consistência Muita suor Muitos sacrifícios Eu acho que o Bernardo É o principal Responsável por isso Pô Maneiríssimo O Renan O Renan Topou uma bucha Uma bucha Uma bucha Sem precedente Talvez a maior Da história Eu confesso Que não queria Que o Bernardo Saísse Para mim Ele tinha que Ele tinha que Literalmente morrer A velha da quadra Com 90 anos 95 anos 102 O problema é dele Ele que arrumasse Alguém Para gritar Para ele Mas eu acho Que ele não podia Ter saído dali Mas aí cada um Respeita perfeitamente Cada sentimento E o Renan ganhou agora Como é que você vê Esse momento Da seleção brasileira Você acha que E só uma vírgula Sobre isso Tudo que a gente falou Vocês são tão gigantes Que vocês fazem isso Com um número Pífio De estrutura Base E Pessoas Mão de obra Porque você tirar Um craque em mil É uma coisa Tirar um craque Em 10 milhões É muito mais fácil Tirar um craque Em 100 É foda E vocês conseguem Estar 20 anos 20 e poucos anos Lá em cima Com uma amostragem Da base Pífia Pífia Tipo Nós só temos 50 aqui Tem que tirar 12 Fenômenos daqui É As nossas categorias De base Que foram muito bem Trabalhadas Lá atrás Agora estão A gente está sofrendo Um pouquinho É uma coisa Que a gente Aproveitando Você tocou nesse assunto Preocupa um pouco Preocupa Agora o que Me dá esperança De que a gente Continue sempre Lá em cima Porque uma hora Vai perder Vai ganhar Mas Cara Chegaram Em 5 finais Seguidas De campeonato mundial E 4 finais Seguidas De olimpíada Entre os últimos 9 torneios Mais importantes Do mundo Nas últimas 2 décadas Chegou em todas As finais Do vôlei masculino É Desar Nem Nem a seleção De basquete Dos Estados Unidos Conseguiu Nem a seleção De basquete Dos Estados Unidos Conseguiu Então É algo Inacreditável Agora foi dentro De uma cultura A gente criou Uma cultura Vencedora Que vai passando De geração Para geração E eu espero Eu espero muito Que Que isso Continue ainda Enraizado Continue ali Muito forte Durante muito tempo Essa mudança Do Bernardo Para o Renan Na realidade Foi uma mudança De novo O Bernardo Tem um peso Muito grande Ali Mas o Renan Um baita técnico Também E Manteve O trabalho Manteve a mesma base Os mesmos jogadores Alguns Da comissão técnica E A ideia De mudança Foi Para tentar Mantenhar a linha Havia muita gente Querendo Muita gente Queria o Marcelo Mendes Que é o técnico Argentino do Cruzeiro Que venceu muito também Mas A opção da confederação Foi Continuar com essa Mesma linha de trabalho E escolher o Renan Acho que o Renan Um baita técnico Ele chegou No primeiro ano Ele não chegou muito seguro Ele vinha de um tempo Assim Sem dirigir os times Chegou um pouco inseguro Não se sentia Tanta vontade Mas acho que Principalmente no passado Fez um ótimo trabalho E o Brasil É sim Um dos favoritos A conquista Da medalha de ouro Ano que vem da Olimpíada Bacana Nauber Último tema Para a gente Para te deixar Fazer outra Com o Giba Que eu vou assistir Obviamente Hoje Cara Só para você saber Hoje É um dia intenso Mais cedo Inclusive Posso até fazer Uma chamada aqui Claro Vou fazer Claro A gente fez Hoje de manhã A gente fez um encontro Virtual Uma matéria Agora só virtualmente Que a gente consegue fazer Que vai ao ar No Globosportes.com Amanhã Que eu ancorei Eu fui o apresentador Ali de um encontro Entre Carlão Giovanni Tande Marcelo Negrão Os quatro protagonistas Da Olimpíada de Barcelona Do ouro de Barcelona Porque o Sport TV Está transmitindo A campanha deles Essas reprises todas Está transmitindo Hoje tem a semifinal Amanhã a final E amanhã vai ao ar Esse encontro nosso Foi o maior barato Hoje de manhã Agora contigo Esse papo maneiro Vai estar de com o Giba Resumindo Só eu que atrapalhei O sucesso máximo Do negócio Foi o maior barato Esse papo aqui O maior barato Esse papo nosso Poder falar De vôlei É uma coisa que eu mais amo Hoje em dia Nauber O Instagram vai cair Por uma hora Podemos contar Com 10 minutinhos Poder voltar Podemos Vou fechar aqui Já abro outro Aguenta aí Falou